Quando o galo canto alto Me lembrei do que era feito Pois tu me avisaste, oh Deus Te neguei na minha fraqueza Esqueci da tua glória Pois tu me avisaste, oh Deus A Deus é o olho E Deus olhando para mim Meu filho, tu me amas A Deus é o olho E Deus olhando para mim Tu sabes que eu te amo Chora arrependidamente Eu achava que era forte Que não negaria a ti, oh Deus Mas eu vi que não sou nada Com minha sabedoria Eu desapontei a ti, meu Deus A Deus é o olho E Deus olhando para mim Meu filho, tu me amas A Deus é o olho E Deus olhando para mim Tu sabes que eu te amo A Deus é o olho E Deus olhando para mim Meu filho, meu filho, tu me amas A Deus é o olho E Deus olhando para mim Tu sabes que eu te amo A Deus é o olho E Deus olhando para mim